Olha isso que eu consegui! A nova skin do Super Bear! Esse rastro branco só consegue quem é muito pró! E ó, eu tô até desenhando um coração e ele fica marcado, gente! Sabe como eu consegui? Eu preciso pegar todos os troféus! Eu tô até carregando o meu troféu! É o troféu aqui da nova colmeia! Vamos lá que eu vou mostrar pra você como conseguir esse novo troféu dourado! E pegar essa skin rara! Essa skin quem tem somente os prós! Então vamos lá! Olha isso! Ai, ai, ai! Eu tô chegando e vou mostrar pra vocês! Aqui ó, eu preciso pegar, salvar o ursinho e conseguir a minha skin! Vamos lá! Eu tô marcando o tempo, porque tem velocidade pra você conseguir chegar lá! E você, ó, nem perca tempo lutando com os mini-bosses, se eles aparecerem ou alguma coisa assim! Dê o seu melhor! Porque o que a gente precisa aqui é de velocidade! Ai, eu nem devia tá caindo aqui na grama, não! Nesse meu rosto! Porque é aqui que eu perco tempo! Ai, peraí! Acho que eu preciso respirar um pouquinho! E ir mais devagar! Porque é devagar e sempre! E aí eu consigo chegar! E só derrotei uma abelhinha que tava no caminho! E agora, ó! Sem distrações! Peraí! Cadê a Mayolete? Ela ficou bugada dentro do negócio! Eu preciso ser muito rápido pra passar por todos esses lugares e conseguir salvar o urso do meu rosto no tempo recorde! E aí eu ganho a minha skin branca e o meu troféu de ouro! Que é o único troféu que tem aqui na nova colmeia! Vamos lá! Eu tô dando o meu melhor, hein! A gente tá chegando aqui e vai ter que passar pela loja da abelha, a loja da abelha e derrotar a lagarta! A lagarta a gente precisa pular de cima! Então, ó! Vamos pegar aqui já onde ela vai passar! Peraí, peraí! Ela tá vindo! E aí eu já vou dar o primeiro hit nela! E eu vou pra próxima árvore que ela vai passar! Dois hits! Aí eu já vou pra próxima árvore! Eu não posso ficar esperando ela voltar! Eu tenho que derrotar ela na velocidade da luz! E assim é que eu consigo! Ó, ela tá vindo! Vai! Boa! Consegui! Abriu já! Peraí! Abriu, abriu! Agora abriu! Rápido! Rápido! Velocidade, Superbody! Pra gente ter o tempo recorde! Tem o tempo máximo do jogo que tá ali no comecinho na descrição! E aí a gente tem que fazer num tempo menor que esse! Só assim nós vamos ganhar nosso troféu dourado! Será que isso vai ser possível? Vai! Eu tô dando o meu melhor pra conseguir! Uuuu! Pro alto! Yay! E a Violet, o meu novo pet, está indo comigo! Pra ter direito esses pets, a gente precisa ter o Baring Gold! Que é o passe VIP aqui no Superbara Adventure! E vale muito a pena que vão vir muitas coisas exclusivas do Baring Gold, hein? Agora aqui... Ó, passei! Eu passei o mais rápido que deu! Peraí! Agora se prepara pra pular! Uuuu! Uuuu! A Violet também conseguiu! Agora a gente precisa derrotar a abelha-trice! Ficou muito engraçado o nome dela! Na velocidade máxima aí! Beleza! Passamos! Uhul! Vai, Superbara! Essa não! Eu caí! Eu não podia ter caído! Eu não podia ter caído pra não perder tempo! Oh my God! Vamos lá! Vai, Superbara! Vai, vai, Superbara! Uhul! 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 Eu vou conseguir! Aí, beleza! Tô passando só um pouquinho! Aí vou chegar, vou chegar! E eu tenho que ir rápido! Eu não posso enfrentar ninguém e nem demorar muito tempo! E evitar cair! Porque se cair, demora mais tempo ainda! Ai, my God! Será que eu vou conseguir, gente? Aproveita e deixa o like aí pra mim! Se você acha que eu vou conseguir o meu ursinho dourado! É agora, peraí! Ele vai reaparecer! Cadê o Baren com o Kernel? Vem, Baren Rocio! Que hoje eu tô preparado pra vencer! Ei, ei! Eu vou vencer você agora! Vai, peraí! Peraí! Uou! Boa! A Tica ficou gigante! Agora eu preciso controlar essa Tica pra gente derrotar de uma vez por todas! Será que nós vamos conseguir o tempo recorde? Eu tô muito animado! Eu acho que a gente tá indo muito bem pra conseguir o tempo recorde! E aí eu tô mais animado ainda pra conseguir aquela skin que eu mostrei pra vocês! A skin do rastro branco! Aqui e agora... Aí! Boa! Peraí, tô passando! Eu não posso cair em nenhum desse pra não precisar recomeçar! Uou! Esse foi por pouco! Tira todos os espinhos aí, beleza! Aqui! Mais uma vez! Isso, garoto! Ai! Quase! Ei, Super Baren! Vai! Aí! A gente tá conseguindo! Vai, Tica! Aí derrotou a abelhinha que tava nos incomodando! Eu acho que tá chegando o momento, hein? É hora de enfrentar o Baren roxo! E se a gente derrotar ele no tempo recorde, nós conseguimos o nosso troféu dourado aqui da colmeia! E aí nós vamos ganhar a nossa super skin! Skin somente para a prosa aqui do Super Baren! Conta aí pra mim se você já tem essa skin do rastro branco! Uou! Eu tava pertinho do Baren roxo, hein? Ele é grande que nem a Tica! Ele dormia lá naquele quarto escondidinho! Sabe que agora a gente encontrou o novo quarto dele? Então, ó! As abelhas conseguiram fazer ele voltar porque as abelhas... Ele controla a mente das abelhas com o Kernel! Por isso eles conseguiram! Aí! Oxe, garoto! Consegui, hein? Foi bem demais! Que isso, My God! Aí! Agora eu preciso devolver e dar hit nele! Com essa aí! Agora ele vai descer! Boa, gente! Vai! Se prepara! Agora! Aê! Jogamos o Baren! E ao meu tempo eu consegui por menos de um segundo! Uou! Eu nem acredito! Eu venci! Eu consegui a minha skin! Super rara! Cinco minutos e cinquenta e nove! E o melhor tempo eram seis! Yes! Isso foi muito bem! Vamos ver agora, ó! Eu tenho que passar por isso! Pegar todas as muetas na super velocidade! Todo mundo tem que passar por isso, tá, gente? Tem que fazer até o final! E, ó! Ai, ai, ai! E aí, quem vence já sabe! Chega nessa super festa! Então, se você gostou, já deixa o like e se inscreve no canal! Um super beijo do Super Marinho! E aí, ó!